Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, em nosso podcast, recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo! É um grande prazer estar novamente aqui com você e com todas as pessoas que já nos acompanham há um bom tempo. Em nossa conversa de hoje, vamos fazer algumas reflexões filosóficas acerca da animação viva. A vida é uma festa, cujo título original é Coco. Não vamos esgotar o tema, como lembramos em todas as ocasiões, e muito menos vamos trazer verdades absolutas. Mas a nossa ideia é conversar, refletir e sempre buscar elementos que sejam úteis, práticos e, portanto, vivenciais para todos nós. Alertamos também que haverá spoilers. Bom, essa animação é muito profunda, foi mais um sucesso da Disney, que trouxe uma série de elementos em relação à vida, à morte, a outros planos de existência também, até mesmo sobre a reencarnação. Enfim, é um filme bastante bonito, que vai nos ensinar muito sobre a trajetória do jovem Miguel e que nós, em algum momento, podemos nos relacionar também com a sua saga, com a sua aventura e, obviamente, que extrair alguns elementos através da nossa conversa, para que a gente possa viver algo do que é ensinado nessa animação. E, para começar, como sempre, eu gostaria que você fizesse um resumo dos principais aspectos nessa animação. Sim, Danilo, o filme já tem um certo tempo de vida, ele é uma produção da Pixar do ano de 2017. Ele foi dirigido por Lee Unkrich e Adrian Molina e tem uma duração de 105 minutos. foi distribuído pela Walt Disney. Inicialmente, foi pensado como um filme, assim, livre para todas as faixas etárias, o que é bastante interessante pelos assuntos tratados e, até mesma maneira, como alguns desses elementos relacionados ao assunto tratado, principalmente o assunto da morte, como ele é apresentado. Então, é isso, é um filme relativamente recente. O filme conquistou os prêmios de melhor filme de animação e melhor canção original no Oscar de 2018. Ou seja, é considerado um sucesso. Comercialmente, para você ter uma ideia, o filme custou 200 milhões de dólares e só nos primeiros cinco dias de exibição nos Estados Unidos já faturou 150 milhões. Então, ele é considerado um sucesso e só nos cinco primeiros dias aí, né, da produção norte-americana. E falando um pouquinho sobre, fazendo uma síntese, né, Danilo, sobre o tema do filme, bom, nós temos como protagonista principal o jovem Miguel. E o sonho do Miguel é ser um cantor que nem o seu ídolo, né, o Ernesto de La Cruz. Ele acaba entrando em atrito com a sua família porque, por conta de, bom, isso vai sendo nos apresentado durante o filme, né, por conta de uma, de um rompimento familiar. Na época do seu tataravô e tataravó, o tataravô tinha um sonho de ser cantor, acabou deixando a família, ou seja, a mulher e a filha, e nunca mais voltou. Então, na família Rivera, né, que é a família aí do jovem Miguel, desde a época da tataravó, a música era algo banido na sua casa. Como uma maneira de sustentar a sua filha, a tataravó Amélia, que é o nome que ela recebeu aqui no Brasil, ela desenvolveu o ofício de lidar com sapatos. E depois disso, colocou esse ofício pra sua filha, pro seu genro, e era uma tradição familiar esse lidar, então, trabalhar com sapatos como maneira de ganhar a vida. Só que o Miguel não. Bom, só que o Miguel, ele tem outros planos pra sua vida, né, Danilo? Ele não quer ser um confeccionador de sapatos, ele quer ser um cantor que nem o seu tataravô, que nem o Ernesto de La Cruz, que é um artista bastante, um cantor bastante reconhecido, compositor bastante reconhecido, e a quem ele próprio admira. Bom, então, o Miguel, ele acaba num determinado momento, né, se indispondo com a sua família, inclusive rejeitando a tradição familiar de honrar com a foto os antepassados, no dia dos mortos. E ele acaba se apossando do violão do seu ídolo, né, e quando ele faz isso, ele se vê transportado para o mundo do além. E lá ele encontra os seus familiares já falecidos, os seus antepassados, né, que o recebem muito carinhosamente, e ao invés de irem visitar a família, eles acabam retornando para a cidade dos mortos, onde ele conhece a sua avó Amélia, que fica bastante chateada porque ele acabou retirando a foto dela do altar da família, então ela não pôde fazer a passagem ali na Ponte de Flores, que é um símbolo bastante interessante, vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso depois. Bom, a tataravô Amélia, né, ela pode abençoá-lo para que ele volte ao mundo dos vivos, porque ele não está morto, na verdade, né, ele apenas sofreu um transporte por conta de se apossar indevidamente do violão do seu ídolo. Só que ela lhe dá uma condição, nunca mais se envolver com música. Bom, ele volta para o mundo dos vivos, acaba quebrando a sua promessa menos de dois minutos depois de ter voltado, então ele retorna para a cidade dos mortos. Então ele acaba se desvencilhando da sua família, porque, afinal de contas, Ernesto de La Cruz é algo que ele descobriu em vida, que é o seu antepassado. Então ele pretende buscá-lo para que ele sim o abençoe, ele possa voltar à vida e ele possa continuar, digamos assim, o seu sonho de ser músico. No meio do caminho ele acaba conhecendo o Héctor, que diz conhecer o Ernesto de La Cruz e que pode promover esse encontro numa festa que está acontecendo, uma festa exclusiva que está acontecendo na residência do Ernesto. Só que, na verdade, ele simplesmente, digamos assim, está mais interessado em não ser esquecido. Então ele quer que o Miguel leve a sua foto quando ele voltar para o mundo dos vivos e o coloque no altar do seu descendente para que ele não desapareça, não sofra, digamos assim, uma nova morte devido ao esquecimento dos vivos. Bom, Daniel, em um determinado momento, o Miguel acaba encontrando o Ernesto e quando ele encontra o Ernesto, que fica muito feliz em saber que tem um sucessor na sua vida e que esse sucessor também tem muita vocação pela música. Só que algo muito interessante é que, na verdade, o que nós vamos descobrindo e que o Miguel vai descobrindo é que, na verdade, o Ernesto, ele é um farsante. Ele só se tornou um grande músico e um grande compositor porque ele roubou as composições do Héctor e, inclusive, o envenenou para ficar aí com a autoria das suas obras, porque o Héctor, num determinado momento, ele disse que não queria mais continuar na estrada perseguindo o sucesso que eles já estavam alcançando, queria voltar para a sua família. Então, o Ernesto fez essa... acabou fazendo isso, acabou o matando e tomando as suas composições e fazendo sucesso em cima das letras de música produzida pelo seu, entre aspas, amigo. O Héctor e o Miguel são aprisionados num calabouço e lá o Miguel acaba descobrindo que o Héctor é, na verdade, o seu tataravô e que ele nunca voltou para a família, para a sua tataravô Amélia e para a sua filha Inês, justamente porque havia sido morto pela ganância do Ernesto. Bom, a avó Amélia, o cachorro Dante, que é um cachorro que está acompanhando o Miguel, muito interessante esse nome, Dante, e também o grifo Pepita, né, encontram o Miguel e o resgatam junto com o Héctor. E, claro, né, agora tem toda uma correria para resgatar a foto que foi tomada pelo Ernesto, para que, quando o Miguel volte para a terra, ele possa colocar a foto do Héctor no altar da família, impedindo, assim, então, que ele desapareça. Bom, aí é uma série de situações, a própria Amélia, né, a tataravó que havia banido a canção da casa, a música da casa da família, ela mesma é obrigada a cantar para um grande público, e, ao final, o Ernesto de La Cruz, ele é desmascarado e todos, já na Cidade dos Mortos, né, o ojerizam por aquilo que ele fez, de seguir a sua máxima, né, de aproveitar o sucesso a qualquer preço, aproveitar a oportunidade para obter o sucesso. Então, lá mesmo, ele é desmascarado e ele acaba sendo rejeitado pelo público. Bom, o Miguel, então, ele acaba conseguindo voltar para o mundo dos vivos e faz com que a vovó Inês, né, porque, acabei esquecendo de colocar, que a foto que ele queria pegar do Héctor lá, do Ernesto, acabou sendo destruída. Então, a única chance, né, de Héctor, era se a sua filhinha, a vovó, a bisavó do Miguel, né, Inês, ela se recobrasse, se lembrasse do seu pai. E o Miguel, então, cantou para ela uma canção que o Héctor sempre cantava para sua filha quando ela ainda era criança, fazendo-a se lembrar do Héctor, garantindo, então, que ele não fosse esquecido e, consequentemente, como um espírito esquecido, ele desaparecesse. E é muito interessante que um ano se passa, nós vamos ver o Miguel exercendo a sua vocação de cantor, nós vamos ver a família, né, a sua avó, os seus pais e outros parentes, aceitando a sua relação com a música, né, tirando esse peso da família. E também, do outro lado, nós vamos ver o Héctor, totalmente recomposto, né, ele não desapareceu. E também a bisavó Inês, a bisavó do Miguel, tendo passado para o mundo do além, né, para a cidade dos mortos. E é muito interessante que nós vamos ver a tataravó Amélia, o tataravó Héctor e a bisavó Inês, né, ou Lupita, como ela era, como era o nome dela no México, né, o nome original da personagem. Inclusive, o nome Coco, ele foi adaptado ao Brasil e ele significava justamente o sobrenome da vovó Lupita, né, que seria Lupita Socorro, Coco, então, seria a abreviação de Socorro, né, e eles atravessam, então, a ponte de flores para ir encontrar no dia dos mortos, um ano depois tendo se passado, para encontrarem-se com os seus parentes no mundo dos vivos. E é interessante observar tudo o que a animação aborda, como essa ideia do dia dos mortos, muito forte na cultura pré-colombiana e em outras culturas também, essa ideia da alma, da reencarnação, as provas que o Miguel passa ao longo da sua saga no mundo dos mortos, ou seja, o choque de culturas também que ele enfrenta em relação à sua própria família, porque ele tem um viés muito forte em relação à música, ele tem essa vocação e ele já sabe da grande dificuldade que ele vai enfrentar quando voltar, né, para a sua família, que é o que ele está buscando através da sua saga, da sua experiência, enfim. Há uma série de ocorrências, de situações que ele passa e que a gente pode relacionar com a nossa vida. Eu gostaria que você falasse desses elementos, porque há muito o que se extrair dessas cenas que a animação relata e das relações que a gente pode fazer com a nossa vida também, procurando compreender a melhor maneira de agir, a melhor maneira de refletir e de se vivenciar esses temas que tão bem abordam essa animação. Bom, a gente pode começar, né, dizendo porque o filme é muito interessante, né, há questões filosóficas que a gente se pergunta às vezes como tratar com uma criança, né, o tema da alma, o tema da divindade, é, o tema de Deus mesmo, né, e esse filme, essa animação, acaba demonstrando que é possível tratar de um tema considerado muito denso para nós, seres mortais, né, que é o tema da morte, de uma maneira que, ao mesmo tempo, ela é lúdica, ela é bonita e não deixa até alguns elementos bastante realistas de fora, como, por exemplo, né, nós vamos ver nesse filme vários tipos de morte, nós vamos ver a morte natural, nós vamos ver a morte acidental, até mesmo a morte por conta de um assassinato, né, afinal de contas, o Ernesto, na sua ganância, ele envenenou o Hector, e essa cena, ela é mostrada. E também vai falar de um quarto tipo de morte, né, que é o esquecimento, porque as almas no mundo dos mortos, elas têm uma questão, se os vivos, e é bem interessante que essa é uma, é um detalhe cultural que nós vamos ver em, não apenas no México, mas em culturas orientais também, se os vivos não se lembram dos mortos, em algum momento a sua alma pode desaparecer. É claro que isso é ao pé da letra e é uma visão própria dos limites da nossa cultura atual, mas é muito interessante esse quarto tipo de morte também, né. Então a gente percebe que o tema não é muito bruto, o tema, ele depende da apresentação, o tema da vida e da morte, né, a morte como algo tido como oposição à vida, ela não é algo, digamos assim, ruim, bruto ou denso em si mesmo, depende muito da forma de interpretação e pode ser apresentado sem perder a sua conotação de realidade. Um outro tema bastante interessante é a luta por reconhecer o valor de um sonho, o valor de um ideal, que é o que motiva o Miguel durante toda a sua jornada, toda a sua aventura. E é muito interessante esse esforço, né, porque mesmo dentro da tradição humana, a gente percebe que um sonho, ele também pode ser morto, né, um ideal, ele pode ser esquecido no coração do sonhador. Nós vamos ver quantos elementos na nossa cultura, que nem nós vamos ver, por exemplo, o movimento dos hippies aí da década de 60, 70, né, era um movimento sonhador, né, a paz humana entre as pessoas, mas com o passar do tempo foi se distorcendo, foi sendo mal vivenciado, foi sendo esquecido. Isso vale tanto para um grupo como também para um indivíduo, né, um indivíduo que perde os seus sonhos, perde os seus ideais, os esquece, os deixa morrer, ele pode se tornar uma pessoa bastante amarga, porque aquilo que motiva a vida do ser humano é um motor que tem que partir do seu próprio interior. Outro elemento bastante interessante, né, Danilé, é também essa questão da perda do passado, a perda da tradição, que a gente vê no filme, né, porque os familiares, os Rivera, eles acabam demonstrando assim, num determinado momento, a tataravô Amélia tinha na sua família uma relação com a música, sofreu um trauma, perdeu, esqueceu, né, desprezou essa tradição com a música, então desenvolveu uma outra, né, uma tradição mais pragmática, fazer sapatos, né, com o qual alimentou a sua filha, com o qual garantiu que os seus sucessores também pudessem alimentar as suas devidas famílias. Então, a gente percebe que a perda, o esquecimento do passado também é um outro tipo de morte, também tira algo da nossa vida, tira algo da nossa sociedade, tira algo da nossa família. E, por fim, essa questão que a gente poderia destacar no filme, esse conflito entre o sonho e o pragmático, né, é como se fossem duas coisas opostas, que, na animação, representado pelo Miguel, que sonha em ser músico, e também representado pela sua pela sua avó, né, que quer protegê-lo dessas ilusões e quer seguir a tradição da família de fazer sapatos. Inclusive, José Roberto, antes de irmos para a próxima pergunta, tem uma reflexão que me veio à mente, e eu gostaria que você falasse também sobre isso, que é essa ideia do esquecimento, que você tão bem trouxe durante a sua fala. Há uma menção, uma frase, que é atribuída ao mago Merlin no mito arturiano, onde se diz o seguinte, o maior mal do homem é o esquecimento, aqui compreendendo o homem como ser humano. Sempre é bom explicar isso e ressaltar também. O fato é que esse é o maior mal que nós podemos ter, ou seja, esquecer de quem nós somos. E quando você fala dessa ideia que há uma tradição familiar para o Miguel, que é abordada na animação, claro, e é uma prova porque eles têm que esquecer o seu passado para viver de uma maneira mais pragmática, como você coloca. Porém, há valores aí que são esquecidos através dessa forma de vida pragmática. E na nossa própria vida, a gente passa por uma série de esquecimentos de valores e virtudes que conquistamos em algum momento. E isso é uma queda de consciência. Enfim, a animação aborda isso também de maneira muito inteligente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Um paradigma, Danilo, na filosofia, quando nós vamos estudando a filosofia e os grandes filósofos do Ocidente e do Oriente, é a questão da memória. O valor que tem as experiências e reter essas experiências, porque de acordo com o aprendizado das experiências, nós vamos desenvolver um certo respeito e uma certa fidelidade a nós mesmos. Nós poderíamos dizer que memória para o filósofo não é uma questão de você guardar dados, acumular número de telefone, saber o número de todos os seus documentos, lembrar nome e sobrenome de todos os seus amigos, lembrar aquilo que você leu nos livros. Não. Para o filósofo, para a tradição filosófica, a memória é algo muito mais rico e muito mais profundo. Tem a ver com nós, uma espécie de fidelidade que nós vamos tendo a nós mesmos, com base nas experiências do que aconteceu, com base nas experiências, na história humana, e sermos capazes de irmos adaptando essa experiência, essa história, para servir de guia na nossa vida e para servir de motor interno. Então a gente percebe que realmente a família do Miguel dá um bom exemplo disso, porque por um trauma, a tradição da música da família Rivera ela é desprezada, e uma nova tradição é criada, mas houve um rompimento, e o muito bonito aí na ação, nas experiências que o Miguel vai acumulando, tanto no mundo dos vivos, como na cidade dos mortos, é uma experiência que lhe permite ir sentindo o valor das tradições. Então o Miguel acaba sendo um ponto de encontro entre dois mundos, um mundo de coisas esquecidas e um mundo de sonhos que ele quer viver. Perfeito? Então é interessante que a princípio ele despreza a tradição de ser sapateiro da sua família, a tradição de respeito aos seus ancestrais, e quando ele passa por essa aventura, ele passa transformado. Ele começa a perceber assim o valor da família, e tirando isso um pouco do limite do filme, é como se o Miguel recuperasse um amor pela humanidade, um amor pela convivência humana. Muito interessante isso. Ele precisou passar por uma experiência de, entre aspas, quase morte, quase uma experiência iniciática para ele, para ter contato com a necessidade de conviver bem com as pessoas que o cercam. A necessidade de compreender as crenças e as tradições das pessoas com quem ele vive, no mínimo respeitá-las, sem perder a visão do que ele deseja para si próprio, sem perder a visão do seu sonho, o que é muito interessante. E com relação à direta pergunta que você fez, a questão do esquecimento, a nossa experiência só se enriquece, apesar da nossa opinião, a nossa experiência só se enriquece com as boas experiências e com as más experiências. Porque com aquelas experiências que nós podemos considerar como negativas, nós podemos aprender, por exemplo, a evitá-las. Nós podemos ter familiaridade com a carinha que elas apresentam. E é claro que com as experiências positivas são interessantes porque aí nos ajudam a nós, digamos assim, valorizar os elos de amizade, os elos de familiaridade que nós temos. Ou seja, esquecer, talvez, assim, vamos esquecer as situações que nos causaram dor. Vamos esquecer os rancores que muitas vezes nós sentimos nessas situações. Mas não vamos esquecer o ensinamento da experiência. Não vamos esquecer o ensinamento de uma experiência negativa, mas também não vamos esquecer o ensinamento das experiências positivas. Vamos integrá-las com a nossa inteligência, com a nossa imaginação, com a nossa boa vontade de querer ser melhores, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida, no nosso cotidiano. É muito interessante que muitos filósofos dizem que a dor é um elemento necessário. Temos que passar por ela para crescer, mas não podemos nos esquecer os ensinamentos dela, porque essa experiência da dor é que vai desenvolver em nós o sentido de empatia, o sentido de respeito pelas provas e dificuldades alheias. Então, é muito interessante que essa questão para o filósofo, a questão do esquecimento, é mais assim, se é para esquecer alguma coisa, vamos esquecer o doloroso da situação, vamos esquecer os rancores. Mas vamos nos lembrar dos ensinamentos, vamos nos lembrar da empatia que isso nos ajudou a desenvolver, porque isso vai nos tornar cada vez melhores como indivíduos humanos, sejam homens ou sejam mulheres. Há uma outra questão muito relevante também, que é a ideia da viagem interior, ou seja, é aquela batalha, aquela saga que todos nós, seres humanos, travamos, seja de maneira consciente ou inconsciente. Há uma luta interna acontecendo conosco o tempo todo. O Miguel vive isso de maneira mais atenta, ele vai despertando ao longo das suas provas lá no mundo dos mortos, embora é bem engraçado, porque na animação ele não está morto, literalmente, mas aquele aspecto em que ele está, aquela roupa que ele veste, faz com que ele pareça um morto e ali naquele mundo ele permaneça. Mas o fato é que ele está ali consciente, de certa maneira, ou mais consciente do que estava quando ele entrou. E na nossa vida, a gente passa muitas das vezes por alguns momentos de sonolência, quando a gente está acordado, mas está inconsciente do que está acontecendo conosco. E é muito interessante isso, porque a animação retrata bem esse momento, essa reflexão, e eu gostaria que você falasse como nós podemos trazer isso para a nossa experiência também, de maneira mais atenta, de maneira mais presente. Simbólico, rico, profundo, encontrado em todas as culturas, todas as tradições, desde as tradições mais sofisticadas, como a egípcia, a grega, a indiana, para esses povos, os acontecimentos da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, pela qual passa o ser humano, tem que produzir uma marca, mas principalmente uma marca interior. Tem que produzir memória, tem que produzir esquecimento pelas situações dolorosas, não a experiência, mas as experiências, não as experiências, mas as situações, sim. Tem que produzir, assim, um certo estado de atenção, tem que produzir também um certo estado de concentração, de reconhecimento da beleza, da nossa necessidade de sabedoria, da nossa necessidade de crescer. todos esses são elementos que acontecem dentro do ser humano, precisam ser desenvolvidos dentro do ser humano. E a vida, ela pode ser, a vida ou um ciclo da vida pode ser esse momento de viver essas experiências. E isso também é simbolizado aí, como a gente gosta de trabalhar aqui nos nossos podcasts, em muitas animações, em muitos filmes, em que autores, diretores, roteiristas veem isso. A diferença da nossa cultura hoje, Danilo, é que isso é um entretenimento, enquanto na Grécia, por exemplo, era um instrumento pedagógico. Não era só para que o jovem, o homem ou a mulher assistissem e se entretessem com isso. é para que o jovem pudesse se identificar com a aventura que deve ser a sua vida, da mesma maneira o homem, da mesma maneira a mulher, porque a nossa vida também tem o seu grau de aventura, de acontecimentos, que pode nos trazer experiências, que pode nos trazer crescimento, que pode nos trazer ratificação, a plasmação dos nossos sonhos, ou mesmo concepção para novos sonhos, novas possibilidades. E é como eu estava comentando com você, o Miguel passou por essa aventura, ele começou um, jovem e rebelde, e quando ele concluiu esse ciclo da sua jornada, voltou para o mundo dos vivos, ele estava muito diferente. no começo ele não entendia as tradições familiares, então ele simplesmente chutou o balde, como se disse por aí. Mas quando ele retornou, não, a gente vê ele conversando com a irmãzinha dele e mostrando o sentido das fotos dos antepassados ali nos altares, no dia dos mortos. Isso é muito interessante, porque é uma transformação interior. No começo ele ficou lutando com a sua família, não queria ser sapateiro e queria ser músico. E no final nós vemos que ele respeita os entes da sua família que são sapateiros e segue a sua vocação de músico. Ele voltou, ele voltou não, ele integrou tanto o aspecto pragmático necessário à sobrevivência, como o aspecto de viver, possibilitar e realizar um sonho. E a gente ouve muito isso dos amigos aí, dos alunos, das pessoas que frequentam as nossas atividades em Nova Acrópole, muitas das atividades muito práticas mesmo, as nossas atividades de assistência social para ajudar pessoas ou comunidades que passam aí pelos seus revezes, principalmente nessa época de grandes chuvas. Nós tivemos muitos movimentos aí na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, de pessoas ligadas diretamente às aulas de filosofia de Nova Acrópole ou de simpatizantes que colaboraram aí com as ações de ação social, que é o quê? Que é o aspecto pragmático da aventura filosófica também. É a nossa oportunidade de praticarmos os nossos pequenos atos de heroísmo. Então é isso, né, Danilo? Nós vemos essa viagem que transforma o Miguel, é uma viagem exterior, mas a transformação é interior, o trabalho é interior, o crescimento é interior. É um encontro consigo próprio, um encontro muito necessário para refletir sobre algumas coisas, pensar sobre algumas coisas, sentir, também sentir com profundidade, sentir com clareza para que a nossa ação cotidiana ela não seja algo, para que a nossa vida cotidiana não seja algo rotineiro, não seja todo dia mais do mesmo, pelo contrário, simples que seja, mas com cada vez mais possibilidade de tirar elementos enriquecedores. Tem uma outra questão no filme muito bonita que é bem retratada, quando o Miguel está no mundo dos mortos ele percebe que há uma imagem ali daquela pessoa que vive na Terra e o contrário também, ou seja, no mundo manifestado há uma imagem daquela pessoa e no outro plano ou no mundo dos mortos tem uma imagem também e quando essa imagem se perde a pessoa se esvai, ou seja, ela some para sempre porque nós esquecemos do seu rosto esquecemos da sua imagem isso é muito bonito de observar porque as fotos nos trazem a memória e a lembrança daquelas pessoas com quem a gente conviveu e que não estão mais conosco e inerente a essa reflexão tem uma questão que é muito importante que é justamente o retorno porque o Miguel precisa voltar para a sua vida ele está ali passando pelas suas provas aquela cena em que ele cai na água na piscina aí fica perceptível que ele não é uma pessoa morta enfim, de certa maneira ele vai ter que se reconciliar com a sua família nessa volta embora isso a gente possa refletir e possa dialogar um pouco mais mas o fato é que ele precisa voltar e ele vai ter que encarar essa prova também que é justamente o retorno então eu gostaria que você falasse desses aspectos e como podemos refletir sobre isso na nossa vida quando a gente passa por experiências não exatamente iguais as do Miguel claro, mas experiências semelhantes onde a gente precisa voltar e encarar certas coisas resolver certas provas enfim não vamos dizer assim que tem que se reconciliar né Danilo vamos dizer assim que conforme que é o que a gente vê aí na trajetória do Miguel tem que ir se aproximando de um conhecimento que justifique se isso é importante para a pessoa essa questão da convivência porque para ele no começo não era é que ele passou por uma experiência bastante transformadora e está aberta para todos nós né para que nós tenhamos consciência olha como ser humano o que é que eu devo alimentar dentro de mim para me tornar cada vez melhor né para me reconciliar com aqueles que fazem parte dos meus do meu do meu rol do meu círculo mais próximo e assim possa crescer e me desenvolver cada vez mais o filme retrata de uma maneira bastante poética como é como é entendido hoje em dia né Danilo mas é dentro da tradição de vários povos nós não vamos ver essa questão assim da alma dos mortos dependente da alma dos vivos nós vamos ver isso um pouco eu não conheço tanto as tradições do dia dos mortos aí no México mas se a gente levar em consideração que essa tradição também existe no Oriente na China no Japão e que já foi muito mais viva lembrar dos antepassados ilustres tanto no sentido dos antepassados ilustres porque fizeram coisas censuráveis como os antepassados ilustres que fizeram coisas memoráveis não é um benefício propriamente para a alma dele né porque a alma do falecido vai continuar viva no seu plano mais sutil lá realizando as suas coisas talvez continuando completando aí a sua saga de crescimento individual né mas é muito interessante isso para os vivos porque para começar é uma maneira de ao menos que seja anualmente sempre lembrarmos da nossa mortalidade então tem povos que mesmo na nossa época né onde o temor pela morte o temor pela enfermidade é quase generalizado porque na nossa cultura o corpo é muito importante né tal para esses para alguns desses povos ainda com uma tradição que eu não sei dizer se eles têm consciência disso né mas que nós vamos encontrar por exemplo nos ensinamentos de Confúcio mesmo nos ensinamentos de Platão e mesmo nos ensinamentos de Sócrates é que isso nos dá consciência da nossa da nossa da nossa da nossa perenidade voltarmos os nossos olhos para aqueles que já foram porque um dia nós vamos estar lá com eles também né um dia será o nosso nosso retrato que é é ocupará aqui esse rol de de antecessores então o valor é filosoficamente falando logicamente né não religiosamente falando o valor é menos para as almas que já se foram né que vão continuar aí na sua trilha mas para aqueles que ficam para sempre ter à vista né o quanto a vida é preciosa o quanto ela é rara o quanto é importante nós aproveitarmos todas as oportunidades de desenvolvimento de crescimento de prática de bons valores desenvolvimento de bons valores e prática de boas ações nobres ações com uma certa certeza acho que talvez uma mensagem muito interessante que a gente não vê em muitas animações ou filmes né Danilo principalmente nesse nosso eixo americano né Hollywood México América do Sul é essa questão de falar que olha do outro lado existe alguma coisa talvez nós não saibamos muito bem retratá-la talvez hajam erros aqui mas existe alguma coisa e se a gente une o que esse filme não diz com o que Platão diz né porque Platão nos seus ensinamentos dizia o seguinte olha a alma dos vivos provém da alma dos mortos e a alma dos mortos provém da alma dos vivos que é muito interessante se considerar como eu digo pra você Danilo do ponto de vista filosófico né agora pra encerrarmos o nosso podcast eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais José Roberto trazendo elementos filosóficos vivenciais pra que a gente possa extrair o máximo de elementos possíveis que são apresentados durante essa bela aventura do filme Viva a vida é uma festa relacionando isso com as nossas vidas trazendo algo disso pra nossa experiência também Bom, um dos aspectos que eu acho interessante né Danilo para mantermos comigo como ser humano conosco como seres humanos é transformarmos o nosso conhecimento que às vezes é muito intelectual em vivências e também o nosso sentimento o nosso sentimento de afeto o nosso sentimento de amor o nosso sentimento de ternura também transformar essas coisas em vivências porque essas coisas elas nos enriquecem interiormente e enriquecer-se enriquecer-se interiormente é uma preciosidade porque é muito interessante né Danilo nem todos os personagens que participaram junto com o Miguel a sua própria avó o seu pai a sua irmã a sua mãe eles quase não aparecem no filme né aparece ali como um pano de fundo mas é muito interessante a gente olhar o pano de fundo porque não são todos que fizeram a viagem foi o Miguel que fez essa viagem entre aspas iniciática ao mundo dos mortos conduzido pelo cachorro Dante né na literatura é Virgílio que conduz Dante pela vida pós-morte aqui não aqui é o cachorro Dante que conduz Miguel no plano pós-vida né é uma viagem bastante profunda ele volta significativamente com conhecimento e com sentimentos mais ricos para com os seus entes queridos e acaba se tornando uma digamos assim uma representação diplomática porque ele se tornou um indivíduo ele fez por si próprio e isso o permite fazer por todos né através do amor de Miguel por sua família sua família vai reincorporar a tradição da música a sua tradição já centenária de fazer sapatos né ele acaba se tornando uma ponte tão rica quanto aquela ponte de flores que liga o mundo dos vivos ao mundo dos mortos porque ele liga o passado com o presente e vai criar um novo futuro ele liga a tradição dos seus antepassados né com o presente também né ele acaba conectando o novo com o velho né ele possibilita a reconexão pelo amor pelo carinho tanto no mundo dos mortos como no mundo dos vivos né porque a sua tataravô Amélia se reconciliou com o seu tataravô Hector e a sua família se reconciliou com ele e também com a música sem perder o pragmatismo daquilo que eles já fazem muito bem há muitos e muitos anos acho que é isso Danilo acho que essa é talvez a mensagem mais a mensagem que nós retiramos ainda essas pequenas reflexões dessa animação sem desprezar que existem muitas outras né mas acho que o mais importante é aquilo que cada um de nós consegue perceber isso e aplicar na melhoria do nosso comportamento diário dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje agradeço a presença do professor voluntário da Nova Acrópole José Roberto e claro desejo que seja sempre muito bem-vindo obrigado Danilo é sempre muito prazeroso e uma grande alegria para mim estar aqui com você e compartilharmos algumas reflexões filosóficas e também poderemos compartilhar isso com as pessoas que nos ouvem para aqueles que queiram nos contatar podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br e para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br até a próxima A trilha deste podcast é de autoria de Georges Bizet e chama-se Pequena Suíte Orquestral Galope A Bola 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 A Bola